E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do EN, ou EN, né, como você preferir Bom, vamos jogar um pouquinho nessa conta aqui, o último vídeo foi nela, mas já que a gente tirou umas pinturas maneiras aí Tô querendo jogar com ela de novo, bom, eu vou alterar aquela pintura ali, eu vou usar ela muito, mas vamos com essa daqui Certo? Essa aqui é animada, é a única pintura animada, quer dizer, é a segunda, né, pintura animada que eu tenho nessa conta Essa daqui não é animada, bom, olha aí que maneiro, a boca fica abrindo, essa boca aqui, ó, fica abrindo e fechando, é uma loucura Esse aqui ficou bem maneiro mesmo, bom, vamos ver aqui o que a gente pode usar, o gelo tá bem em alta, né, tem uma proteção contra ele também Bom, acho que eu vou de martelo, vamos de martelo M1 e caçador, certo? Martelo e caçador Vou colocar aí na tela agora a abertura de containers dessa semana, beleza, pessoal? São 4 na minha conta principal, 4 na conta do Rumo à Lenda e 3 na conta, nessa conta aqui, do En, beleza? Vou colocar agora aí pra vocês verem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, galera, voltando aqui Já cliquei ali, já cliquei ali em batalha rápida Eu tô com a missãozinha de pegar aumento de velocidade Não, peraí Pegar duro de vida, na verdade Duro de vida Então acho que dá pra gente fazer de boa e dá pra gente jogar um pouco também Bom, lembrando que eu vou upar nessa conta Quando eu upar, a gente vai começar a comprar kit M2, certo? Se puder deixar um gostei, compartilhar Ativar o sininho também E se inscrever, certo? Ajuda muito Muito obrigado E vamos ver pra onde a gente vai ser jogado, né? Combinação nossa que eu tô usando É uma combinação ali pra atacar de vez em quando Dá pra defender também, então É bem mediano, né? Dá pra ficar ali no meio campo, digamos assim Tamo no meu deserto Ponto de controle Tem um cara ali, ó Vamos dar um dano nele Já foi dormir Pegar estudo de vida, não deixa ele aí Quando um amigo do... Quando um amigo no meu time precisar mais, ele pega Eita Olha aqui, gelinho Tá doidão? Ponto C lá A gente vai pegar Vou tentar Ficar na base deles Levei um Chamas levou o outro Acertei dando nos dois lá, ó Eita Boa, capturou Tem vida aqui? Não tem É, eu pensei em drugar a vida ali Eu não sei se ia adiantar muita coisa, não Se tivesse um drug de vida ali Eu ia drugar mais, né? Tentar mais um pouco, mas Do jeito que tava ali Três Contra um Eu adiantei demais também, né? Não pode deixar aquele cara lá pegar o ponto Boa Deixa eu ir pra cima desse cara aqui Já levou ele Boa, time Eita, tomei o violento Boa, levou mais um Pega o ponto aí, tem drugo de vida ali Não tem Bom, vou ficar aqui atazanando eles Quê? Ah, tá Espera carregar Tomou violento 1.200 Pega a destruição aí, mano Boa O drugo de vida ainda não caiu Deixa eu ajudar o cara ali Levo um Mais um Tô com especial Não vou gastar aqui não, galera Não vou gastar aqui não Vou esperar eu voltar pra base Fica aqui atazanando eles Quando eu morrer eu volto pra base E uso Em grupo É melhor Meu time tá jogando muito bem Ih, levei o martelo Beleza Bom, tamo quase em primeira ali 9 barra 2 Tamo de boa Tem alguém aqui precisando O cara ali tá parado Então vamos pra cima Vamos pra cima Procurar outros jogadores do nosso time Cheguei, mano Tem um drugo especial Pronto Pra cima deles Tem um drugo de vida ali Vou pegar, hein Já vou pegar Não vou deixar ninguém Encostar nele Esse aqui o time tá jogando muito bem Tamo com 5 pontos Levaram ele? Pô, que doideira Ó, tirei no dei dano Achei que Tinha largado Pô, vamos pra cima aqui, né Vamos acreditar Ficar atazanando eles aqui É o Que eu mais consigo fazer Ó, 3 contra 1 Covardinho Vai, beleza Tamo ali com 4 pontos, né Completos Aqui não tem ninguém Vamos pra cima Eu coloquei esse drone aí, galera Mas pra eu usar mesmo Eu No caso dessa série aqui Essa conta, né Também serve pra testar drone A gente vai testar aqui A gente vai testar alteração Certo? Tudo que for nessa conta aqui Muito pelo número ali De cristal conseguido com O youtuber de tanque lá O youtuber teó Então, me ferrou Que ferrou Então essa conta, galera Vou testar um monte de coisa, tá? É, aqui tá de boa Os drones Eu já tô com 2 nessa conta No futuro eu vou melhorar eles O máximo, beleza? Mas eu vou melhorando aos poucos Igual eu faço Na minha conta principal lá Pra transformar minhas torritas em 4 Eu espero ter promoção, né? E na promoção Na promoção eu Eu melhoro sem acelerar Então eu economizo muito Amigão O que é isso? Pera aqui Pegado de vida ali E vamos pra cima Eita Pera aí Não precisa disso Pegar o amiguinho Boa Mais um Porque eu vou morrer Vou tentar ficar vivo aqui Vamos lá Ó Ah tá O cara virou lá da frente E levou ele Beleza Agora dá pra eu trocar especial Com o meu time Lá na frente, né? Deixa eu ver onde tem Tem um carinha ali E tem esse aqui também, né? Pera aí, mano Ali no meio Ali no meio ali, ó Tem dois Deixa ele ir pra lá Vou ficar esse cara aqui mesmo Brincadeira, hein? Vai entender, né? Vai entender Não, não vão começar a gostar do jogo não, fi Pode parar por aqui Pode parar por aqui Pode parar vocês aí, ó Voltem pra defesa Voltem pra defesa Era bem mais difícil Era bem mais difícil, na verdade Era bem mais difícil, na verdade Quando um time Abria pontos de vantagem Era bem mais difícil de virar Agora já não é mais Boa time Tinho especial Ó, leva o primeiro Levo mais um É, o time tá bem demais Boa Vou gastar esse tiro Vou pegar o drug de vida Se bem que eu Eu vou deixar ele aqui E vou ficar aqui Opa Hoje não Deixa eu pegar ele agora Vamos pra cima Fica aqui na frente Tá me indo bem, galera Tá me indo bem demais Vou morrer aqui É porque ele atirou o primeiro Acho que vai ser GG de boa Pera aí, mano Pera aí Tá doido O cara fica tão ré Com o doido aí Como é que eu vou sair da frente dele Boa Vamos pra cima Mesmo sem drug Campeirando É uma covardia aqui, ó Vem cá, ó Vem aqui Morreu E elétrico Acho que eu vou que se a gente matar Não, mas vamos ficar aqui, né Beleza Quatro pontos pra nós Um ponto pra eles Acho que não dá nem pra virar mais, hein, galera Mesmo sem a gente perder E alguns pontos Tá de boa Vou pegar aqui a blindagem Precisava de pegar tudo de vida, né Esqueci de... Ah, não Fiz a missão De alguma forma Eu não lembro de ter pegado tudo de vida, não, mas Se bem que eu peguei um monte, né Tô doidão Peguei um monte ali naquele canto Fiz a missão sem nem lembrar dela Aqui é mito mesmo, galera É... Fazer o quê, né GG, hein GG Cadê meu time? Tá acabando já 20 segundos Vamos pra cima Olha aqui Tomou Tomou Moxa, quem matou ele Não vou nem jogar vida pra gastar Bom, galera Acabou aqui Conseguimos a vitória Jogamos muito bem Melhor DP não foi a nossa Mas chegamos perto Foi a segunda melhor Foi mal aí pelo espirro Bom, espero que vocês tenham gostado Jogamos muito bem A combinação é boa, né Todo mundo sabe que essa combinação funciona Tem até um kit Com essa combinação Acredito que tem Eu lembro que tinha um M2, né Bom, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo